Devorou-me a sentir canso, sem começar a ser calor O maior que eu vou quiscar entre de nome a vencedor Devorou-me a sentir canso, sem começar a ser calor O maior que eu vou quiscar entre de nome a vencedor O maior que você tem que ser, sem começar a ser O maior que você tem que ser, sem começar a ser, sem começar a ser Amém. Música Pravo, pravo, pravo Pravo, pravo Pravo, pravo Ponozco da pra, Piga que eu quero Eu não estou com ele que Já não me dô, já não me dô Já não me dô, já não me dô Pessoas que você me derrô Que eu vou, eu não sei lá Não me fizes Amém. 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 A churria do velho não pode viver, o que você lhe diz, o que você tem, não pode viver. A churria do velho, o que você lhe diz, mas se lhe diz, a sua cabeça, a sua cabeça, Se romanzou-me, que é minha calha Se quer lá e tal Se romanzou-me, que é minha calha 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 E o meu pai Se roubará o salão E se a dia ganhar Saque o dia de Ele na idade Ele na pênia